O que você quer? Se quiser, eu vou dar para o lado agora. Lima a cabeça, meu filho! Lima a cabeça! Levanta a cabeça, seu povo! E aí, rapaz! Toma! Toma! Acho que, rapazi! O que é isso? E aí, o cara, onde é que está? O cara está aí em cima por causa. O cara é forte. O cara é forte. O cara é forte. Só que eu atirei na cabeça. O cara é forte. O cara é forte. O cara é forte, malvado. Vou de cima, meu. Ajuda aqui. E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ai, eu avrei, hein? O que é que você vai mandar, pois? Eu não lembro de ela ganhar, meu time. Ok, tem que tirar o bãozinho. O que é que você vai mandar, mas... Não sei de que não, não sei se que você vai mandar. Sabe que você vai rir, hein? E aí E aí E aí Aguenta aqui, malvado E aí 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 E aí